Música Bom dia senhoras e senhores, hoje é 28 de outubro de 2020, são 8 horas da manhã. No UOL, com número recorde de Covid-19, Europa teme novo colapso de hospitais. No Metrópolis, embaixadora filipina que agrediu empregada, exibiu filmes sobre exploração doméstica no cinema de Brasília. Marichu Mauro recebeu 400 alunos de escolas públicas para uma sessão de cinema. Qual é a cor dos sonhos perdidos no cine Brasília? Na CNN, Covid-19. Com alta de casos, médicos infectados seguem trabalhando na Bélgica. É a Covid-19 devastando a Europa em segunda onda. Ainda na CNN, segunda onda de Covid-19 avança na Rússia e incertezas pairam em torno da Sputnik V, a vacina russa. Quase 70 milhões de eleitores já votaram na disputa presidencial dos Estados Unidos. Oposição pede convocação de advogado-geral da União para explicar questionamento ao STF sobre homofobia. José Levi pediu que o Supremo esclareça se criminalização da homofobia atinge liberdade religiosa. No valor econômico, Polícia Federal não encontra indício de envolvimento do governador afastado de Santa Catarina em compra superfaturada. Carlos Moisés é investigado pela compra de 200 respiradores feita pelo governo de Santa Catarina em março deste ano por 33 milhões de reais com dispensa de licitação. Ainda no valor, com tom moderado, Guilherme Boulos tenta vencer fama de invasor de casa. Candidato do pessoal foi recebido por empresários para sabatina de duas horas de duração. Equipe econômica não pode ter menos força que o centrão. Para a senadora, falta de planejamento compromete reformas. A senadora Simone Teret, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante do Senado, afirmou ontem na live do jornal Valor Econômico que a desorganização do governo do Bolsonaro, em especial da equipe econômica, é a principal responsável pelo insucesso na aprovação de propostas estruturantes para o país. Rodrigo Maia, segundo o Valor Econômico, age para tentar garantir avanço da reforma administrativa. O presidente da Câmara tenta manter sua influência na casa após o fim do seu mandato. No Correio Brasiliense, há muito trabalho para a Lava Jato, diz o procurador Júlio Marcelo de Oliveira. O procurador critica Bolsonaro por falar em fim da corrupção e da força-tarefa da Lava Jato. Ele também diz que se houver prorrogação do estado de calamidade para manter gastos, como do auxílio emergencial, o país perderá o controle do endividamento e poderá ter estagflação. Na Veja, guerra com Dória sobre vacina já faz estragos na imagem de Bolsonaro. O levantamento nacional do Paraná Pesquisas mostra que 54,7% dos brasileiros consideram um erro do presidente lutar contra o imunizante. Em O Globo, oposição só tem plano A para comandos da Câmara e do Senado. Na Câmara, Rodrigo Maia, no Senado, Davi Alcolumbre. A oposição ainda não tem plano B para o caso de os dois presidentes não conseguirem alterar o atual cenário que os proíbe de tentar a reeleição. Ainda no Globo, STJ decide que ninguém pode ser preso apenas por reconhecimento de foto. Uma professora e seu sobrinho, negros, são agredidos por um racista em cafeteria de shopping da Barra, no Rio de Janeiro. Em O Globo, candidatos intensificam ataques a adversários na briga pelo segundo turno no Rio e em São Paulo. E o TSE aprova envio de militares para reforçar a segurança em sete estados durante as eleições. Sem citar nomes, ex-porta-voz de Bolsonaro o critica em artigo de jornal. Ele diz que o poder inebria, corrompe e destrói. Mais um coronel na cultura do governo Bolsonaro, no lugar de um olavista. É um coronel mesmo, um militar. A cultura no Brasil, o setor da cultura no Brasil está cheio de milicos. Decisão sobre foro de Flávio Bolsonaro no STF deve ficar para 2021. No Estadão, em debate, candidatos à Prefeitura de São Paulo atacam gestão de covas na pandemia. O STJ manda o Tribunal de São Paulo distribuir hábeis coletivo da Defensoria em nome de presos idosos do Estado. Vice de Aras recorre contra a liminar do TSE, que suspendeu ineligibilidade de Crivella. Humberto Jacques de Medeiros destacou que caso envolvendo o prefeito do Rio, se trata de abuso de poder político. Russomano tira Bolsonaro de Jimbo e prioriza ataques à Dória. Campanha de Boulos quer tirar eleitores de mais de 45 anos da esfera do PT. Convidados de Mourão à Amazônia são orientados a evitar dengue, febre amarela, malária e até assaltos na viagem. Diz Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Vice-presidente vai levar 12 embaixadores encarregados para visitar a região. Folha de São Paulo. Brasil perde 65% dos leitos de UTI abertos desde o início da pandemia. Dólar dispara e chega a R$ 5,68, maior valor desde maio. Bate-boca entre Dória e Bolsonaro sobre ajuste fiscal em São Paulo. Alerta empresários. Setores afetados por sobrecarga no ICMS tentam dialogar com o governador. Agência de Notícias Bloomberg vê sinais sinistros no Brasil e rebelião dos investidores. A ideia é que o Brasil vai afundar na crise financeira. Rejeição feminina barra estratégia de Trump para atrair eleitoras brancas de classe média. Mulheres ajudaram a eleger o republicano, mas tem se afastado do partido desde 2018. Afastado, o governador de Santa Catarina será inocentado se divisão em tribunal for mantida. Aniversário de Lula ocupa horário eleitoral de petistas na TV em pelo menos quatro capitais. Ao menos 20 candidatos morrem vítimas de Covid-19 após o início da campanha eleitoral por todo o Brasil. Alta de moradores de rua após pandemia exigirá resposta de prefeito de São Paulo em diversas áreas. Partido de Russo Mano tem suspeitos de elo com o PCC, loteamento de cargos e desvio de servidores. Ainda na Folha, proposta elevada a Maia, presidente da Câmara, quer criar sanções a quem não tomar vacina contra a Covid-19. Governo Federal diz buscar modelo de negócios para unidades básicas do SUS em plano de concessões. Especialistas temem privatização da saúde pública no país. Minhas amigas, meus amigos, agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo. Inscreva-se no canal.